Como é que a Caixa Econômica, que é um banco tradicional, está investindo para acompanhar esse ritmo acelerado de novas tecnologias como inteligência artificial, Big Data? Qual é o papel do dado na estratégia de TI da Caixa? Na Caixa, de fato, nós temos o papel de banco social, nós temos as políticas públicas. A gente fala que a Caixa é, inclusive, um banco, mas é muito mais que isso, é o atendimento do cidadão na sua plenitude de políticas públicas, como principal agente do governo para fazer essas políticas chegarem. E, consequentemente, a imensidão de dados que nós temos é também, na mesma proporção, muito maior do que simplesmente os dados financeiros, os dados bancários. Nós temos projetos internos, hoje nós já temos um Data Lake, um Big Data bem consolidado, já temos casos de negócio derivados de processos de analíticos em cima desses dados, gerando inteligência, fazendo toda uma proteção também, temos uso de inteligência artificial para combater fraudes, para fazer identificação de clientes, para fazer um processo de relacionamento customizado. Então, a Caixa já utiliza bastante tecnologia baseada em analytics e em inteligência artificial para entregar mais segurança, para entregar comodidade, para sempre ir na busca dessa personalização do relacionamento com o cliente, identificando o momento da jornada de vida dele, para que a gente possa estar presente e com qualidade. A Caixa está usando o Cloud, como é que a Caixa vai fazer essa hiper personalização que você tanto pregou aqui? Boa pergunta. Sim, a Caixa está utilizando o Cloud, hoje nós temos dois parceiros de Cloud. O nosso uso ainda não é escalado, nós temos soluções como toda a solução do Open Finance da Caixa, a solução do DPVAT, que foi um desafio que o governo federal nos trouxe, já foi criada em nuvem, nós temos uma plataforma de crédito nascendo num ambiente de nuvem nativo, nós temos soluções como o Caixa Tem, que foi uma solução que revolucionou ali toda a política pública para chegar no cidadão, que também é uma solução nossa, que roda em nuvem. Nós temos mais de uma dezena de soluções de software como serviço, que também já utilizam nuvem. Então, sim, a Caixa utiliza muito consistentemente soluções em nuvem. Nós estamos justamente no momento de tomar algumas decisões de o que a gente leva mais para a nuvem, porque agora nós podemos dizer que sabemos naquilo que a nuvem pode nos ajudar e que é eficiente. Como banco público, essa questão da eficiência sempre vai permear. Algumas decisões, elas são mais demoradas justamente porque a gente precisa ter essa certeza, muito menos aposta e muito mais certeza dessa questão da eficiência. Então, essa é a nossa jornada até aqui. Temos, sim, um uso intenso, sabemos da importância, mas estamos agora no momento de decidir essa escalada. O que a gente vai levar? Já sabemos que tem bancos que estão levando 60%, 70% de sua capacidade. Nós ainda não temos esse percentual fechado, mas com certeza já temos um bom percentual e vamos buscar aí esse desenho ótimo do uso melhor, mais eficiente dessa tecnologia para atender a população. E sempre no modelo multicloud? Sempre no modelo multicloud. Hoje nós temos duas nuvens, acreditamos que cada nuvem tem uma vocação. Nós temos nuvens que são muito abrangentes em termos de serviços. Nós temos nuvens que têm nichos muito especializados. Nós já conseguimos visualizar isso muito claramente no mercado. Então, a nossa estratégia, ela olha para essa pluralidade. Sempre, como eu falei antes, buscando pela eficiência. Onde que é melhor utilizar IaaS, ou PaaS, ou SaaS? Onde que é melhor utilizar soluções de segurança, soluções de escritório, soluções de analytics? Então, temos para todo gosto. Não existe uma solução, não acreditamos que existe uma solução única. Então, temos clareza dessas vocações de cada fornecedor de cloud e estamos justamente consolidando essa nossa estratégia para dar esse passo aí consistente nos próximos anos.